Pus, sabe o que vai ter que ser, velho? Fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo. Ó, eu vou depositar 100 dólares usando o cupom GOD, que vai virar 140 dólares, porque o cupom GOD dá 40% de bônus, né? E vamos. Seu pagamento foi feito com sucesso, 100 dólares durou 140, eu venho aqui, irmão. Eu quero uma. Cluvinha do Fallen, aquela com o Mind que fez história na mão do Fallen, 23% e eu já fui. E é nossa! Chama 100 dólares, virou 423, é a luva do professor, do teacher, do meu querido Fallen, mano. Tá chegando, hein? Se eu encontro presencial com o Fallen. Tá, majorzinho tá vindo. Vai ser da hora. Lembrando, guys, utilize o cupom GOD pra ganhar 40% de bônus. E além disso, você pode participar também do sorteio mensal de 10 facas talon. Pra participar do sorteio das 10 facas talon, basta depositar no csgo.net usando o cupom GOD e mandar print nesse formulário que o link tá aí pra vocês participarem, tá? Cada dólar que você depositar é uma chance de participar do sorteio dessas facas. E lembrando que é uma faca por pessoa, então serão 10 vencedores. Acaba o trade lock delas dia 5 de maio. Então dia 5 já é o sorteio, tá ligado? Ainda não chegou a luvinha do The Profit. Tem que pegar de novo a luvinha. Não tem. Ai, guys, a luvinha do professor, do The Teacher, não está disponível. Mas eu vou nessa nôma de Casey Harden que eu tô botando fé que ela vai vir em Blue Jam, tá? Eu ia falar isso agora. Eu sabia, eu sabia que ia vir nela. Sobrou 15 dólares e é uma faca pro chat. Tentar, né? Pode ser a mais barata, só pra tentar mesmo. Vai, fé. O chat só anda mamando esses últimos tempos. Opa, já chegou a faquinha. E tinha vindo, sim, a luva, velho. Só que não notificou, velho. E aí, a Steam. Devo olhar como que tava a luvinha? Melhor não, né? Melhor nem ver. Não preciso. Ah, mas agora eu quero também. Ah, era float badara, 0,37. Safe, safe. Trocamos uma luva com float badara por uma faca que vale 2.300 reais. Tá com float, 0 ponto. Ah, não quer mostrar? Eu vejo dentro do jogo, não tem importância. Ih! Ó, backside dela tá dourado pra um cacete, mas nada demais, velho. Float 0,13. Tá, é uma faca de 2.400 reais, apenas. 100 dólares virou 2.000 e pouco. 100 dólares dá o quê? 500 reais? 500 reais virou 2.400, float 0,14. Lembrando, então, rapaziada, utilize o cupom GODI na hora de depositar que você ganha 40% de bônus no seu default. E aí E aí E aí I got her X-Rax in my side, girl in my back, yeah They say same name, could you?